Pagodinho romântico, tô romântico hoje Vá lá, vai lá, vai Só te pensar que nós dois eramos dois Que eu feijão, você e arroz Temperados com sazão Só te lembrar nós na Kombi no domingo Nosso amor era tão lindo Nós deixamos o boqueirão A Kombi quebrada lá na praia E você de medo e saia Dando bola para o alemão O alemão de carro convertível Eu mexendo no suzível Nem de quando você me deixou Subiu a serra, me deixou no boqueirão Arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me tratou como suíno Cuspiu no prato que comeu O amor é uma faca de dolegume A luz anal do vagalume Ilumina o meu trofei Eu ainda sinto o seu perfume Um cheirinho de strome Não tá fácil de te esquecer Toda vez que eu lembro de você Me dá vontade de bater E espancar o meu amor Só que não Só porque ele é lindo, loiro e forte Tem dinheiro e um escote Com modos você me trocou Subiu na serra Me deixou no boqueirão Arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me tratou como suíno 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 Subiu sim, subiu sim, subiu geladinha e gostosinho